Salve ae seus doidos. E aí meu, como é que vocês estão? Bem, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Alguma vez na sua vida você já se sentiu o macho alfa? Mas não é qualquer tipo de macho não, tem que ser o alfa. Daqueles que não conseguem segurar a sua vontade de falar pro mundo que ele é um macho, que ele anda igual um macho, que só tem amigo macho, que beija na boca de macho e que compartilham coisa de macho também. Tipo foto de outros homens em preto e branco com frases motivacionais. Comece hoje a operação foda-se. Meu amigo, deixa eu te informar aqui. Quando você começasse a sua operação foda-se aí, talvez a pessoa que você queira atingir não dê a mínima. E você sabe por que ela não vai dar a mínima? Porque ela já começou a operação foda-se. O único tempo que você deve dar a uma mulher no relacionamento é o tempo para ela se arrumar pra você. É isso aí. A mulher submissa tem que se arrumar pro macho alfa. Mas não basta só você compartilhar a foto de macho pra você ser o alfa, né? Não é bem assim que funciona. Você também tem que seguir os 10 mandamentos do macho alfa. Nunca tirar foto na frente do espelho pra postar no Facebook. Tá aqui, né? Todo macho já precisa começar sabendo que tirar foto no espelho é coisa de gay. Você vai sair com a sua esposa aí pra um restaurante e ela fala Amor, vamos tirar uma foto ali na frente do espelho. Já dá um mata-leão nela, já desacorda ali, tá tudo certo. O importante é você passar a sua imagem de macho alfa. Que isso? Foto no espelho aqui. Que viadagem é essa? Nunca recuse sexo para uma mulher. Bom, se tá no mandamento é lei, né? A mulher tirou a roupa, pegou uma pica de borracha do tamanho do seu braço. Aí ela vira pra você e fala Vira essa pendinha aí, vai. Se recusar é gay. Não existe mulher feia. Só existe mulher que conhece os produtos de aquitia. What the fuck are you doing? Tá aí os mandamentos do macho alfa do SBT, né? O Silvio Santos. O cara é tão macho que consegue pôr mensagem subliminar até nos 10 mandamentos do macho. Nunca passar da senha para uma mulher. Não, essa daí tá perfeita, né? Você vai no mercado fazer suas compras do mês, aí quando você for pagar no cartão e a mulher pedir sua senha, Você dá um tapa na cara dela, pega suas compras e vai embora. Talvez alguém queira te parar no meio do caminho pra te prender, né? Mas aí você explica o quão macho você é. Aí eles vão te liberar. Certeza. Nunca dê a bunda. Que merda! Tenho certeza que muito macho aí deve ter falado isso agora. Mas calma. Calma, macho alfa. Seus problemas acabaram. Tudo isso graças à página Orgulho de Ter Hétero, que tá reinventando o conceito de ser macho pro mundo. O macho de verdade. O macho alfa. Tua esposa chateou-se contigo? Vai à cozinha e enfia todos os frascos no cu. Hum, delícia! Certeza que ela vai ir depois, toda carinhosa, falando Ai, amor, cadê meus potes? Nossa, não tô achando. Lógico, né? Quero ver achar. Tô enfiado no meu cu. Me atirei no pau do gato. Ui, ui, ui. Aí tá o fodendo Buzz Lightyear ali em cima. Que é quem, mano? Seja Buzz Lightyear oficial. Por trás de todo homem, existe um outro homem. Hum, que delícia! Macho pra caralho. Caralho! Acredite em si mesmo. Dê o seu ânus no que está fazendo e mantenha o oco. Só assim será bem sucedido. Hum, quanta inspiração nessa fala. Meu Deus. Poético. Um exemplo aí de macho alfa a ser seguido, né? Jailson Mendes. Mas você tá achando que ser macho alfa é só isso? É só exalar testosterona e acabou? Óbvio que não, né? E além de ser muito macho e cortar madeira, comer caco de vidro, você tem que ser dono de um intelecto superior que é muito acima da média. Herói. É a palavra que define esse herói. Orgulhoso, orgulhoso. A realidade tende a ser realidade. Seja realista oficial. Hum, nossa. Vamos parar pra analisar um pouco essas frases, né? Sente só a carga de conhecimento que você tá adquirindo. Vamos fazer uma análise aí disso tudo. Nossa. Hum, uma análise. Agora, pra você que acompanhou até aqui, né? Eu espero que você esteja preparado. Pode ser meio difícil pra você acreditar, né? Mas nem sempre todo macho alfa é 100% coerente nas coisas que ele fala. Às vezes, realmente vai parecer que ele perdeu toda a sanidade, bateu com a cabeça na parede e foi pro computador. Bem, vocês foram avisados, né? A partir desse ponto aqui é colocar sua sanidade em risco. Caminho um quilômetro para comer uma pizza com café quentinho. Hum, café. Seja café oficial. Café quentinho. Hum, uma delícia. Aqui a gente vê que o café é, sem dúvida alguma, a bebida que o macho alfa mais gosta de tomar. Se não tem café, não é macho. Eu sou boleiro. Adoro bolo. Hum, seja boleiro oficial. Foda-se. O pessoal perdeu a noção já. Foi tomar café, pegou tudo que viu ali na mesa. Fazer uns memes com isso daqui. Foda-se. Foda-se. Meu vô caiu no banheiro de novo. Um sujeito velho. Aí fica difícil proteger esses velhos assim, né? Porque ou é corona, ou é banheiro, ou é idade avançada. Ah, não vejo a hora de chegar na melhor idade, né? Só mandar todo mundo a merda e esperar o doce abraço da morte. Eu não respeito aqueles que me respeitam. Você pode falar. E aí, man? Eu falo. Vai se fuder, porra! Seja desrespeitoso oficial. Não tem nenhum que comentar disso daqui, né? O macho alfa aparentemente tá usando crack. Não é possível. Eu espero que com esse vídeo você tenha aprendido a... Ser um pouco mais macho alfa. Um pouco mais viking. Eu espero que vocês tenham gostado e dado umas risadas, pelo menos. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Valeu e falou! UUUU! Alfa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí